Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a essa edição, estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília, vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A Receita Federal libera hoje o pagamento do quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Serão beneficiados mais de 1 milhão e 200 mil contribuintes. O valor total pago será de 1 bilhão e 900 milhões de reais. O pagamento será depositado ou transferido via PIX, atendendo aí a solicitação feita na declaração. Os contribuintes desse lote receberão a restituição com valor corrigido pela variação mensal da taxa Selic. A correção será de 4,22%. E quem não recebeu nos lotes anteriores e não estiver nesse, teve aí com certeza declaração retida na malha fina do fisco. Seguimos aí na contagem regressiva para as eleições. Faltam dois dias para o pleito e trazemos um alerta para quem ainda não baixou o aplicativo e-título. Amanhã é o último dia para fazer o download. E olha só, pelo app, o eleitor pode executar vários serviços relativos à eleição, como se identificar nos locais de votação ou consultar qual é sua sessão eleitoral. Outra possibilidade é o envio da justificativa de ausência no pleito, mas isso só poderá ser feito no horário da votação no domingo. O aplicativo não poderá ser baixado no dia da eleição. Ele estará disponível só até sábado ou a partir de segunda-feira. Para ser usado como documento de identificação na hora de votar, o eleitor precisa ter feito o recadastramento biométrico. O título digital deve apresentar uma foto, mas não é necessário dispor do documento impresso no dia. Vale destacar que o e-título não é obrigatório. Para votar, o eleitor pode levar um documento com foto, o título de eleitor impresso ou o aplicativo. Bom, vamos aqui para o telão, na câmera 1, falar sobre o destaque internacional. Um ataque suicida em um centro de ensino de Cabu matou pelo menos 19 pessoas e deixou 27 feridos nesta sexta-feira. O atentado ocorreu em um bairro com forte presença da minoria razara, cenário de alguns dos ataques mais violentos no Afeganistão nos últimos anos. A polícia informou que os estudantes estavam se preparando para uma prova quando um homem-bomba detonou a carga explosiva. O estabelecimento atacado prepara alunos de 18 anos ou mais para as provas de acesso às universidades. Familiares viveram momentos de desespero à espera de notícias. Não temos nenhuma informação, estamos ligando, mas ela não atende. Testemunhas informaram que a maioria das vítimas eram mulheres. O retorno dos talibãs ao poder no Afeganistão acabou com duas décadas de guerra no país e provocou uma redução considerável nos índices de violência, mas os desafios na área de segurança assombram o movimento islamita. Os xiitas razares sofreram décadas de perseguição também do Talibã. Atualmente, eles são alvos frequentes dos ataques do principal inimigo do regime, o grupo extremista Estado Islâmico. Os dois movimentos fundamentalistas consideram os razares hereges. E após a passagem do furacão Ião pela Flórida nos Estados Unidos, as autoridades e a população começam a contabilizar os danos e as perdas. Segundo as autoridades, até o momento, 15 mortes foram confirmadas. A Flórida conta seus mortos após a passagem do furacão Ião. Na região, se multiplicam as imagens de ruas transformadas em canais de águas turvas, embarcações jogadas no chão e casas destruídas. Prosseguem as buscas por 18 pessoas desaparecidas na quarta-feira, depois que uma embarcação de imigrantes naufragou perto do arquipélago dos Kisses. Quatro cubanos nadaram até o litoral da Flórida e a guarda costeira resgatou outros três. A tempestade tocou o solo na tarde de quarta-feira, ainda como furacão de categoria 4, em uma escala que vai até 5. O fenômeno avançou pelo estado com fortes ventos e chuvas torrenciais. Na manhã desta quinta-feira, mais de 2,6 milhões de residências e comércios permaneciam sem luz. Quanta destruição, né, gente? Olha, e de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o Ião voltou a ser classificado como furacão e a previsão é de que ele volte a atingir outras regiões do país. Nos estados da Geórgia, Virgínia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, a população já se prepara para a chegada do fenômeno. E antes de encerrar, falamos de eleição. O eleitorado brasileiro cresceu 6% na comparação com 2018. E o que mais chama atenção é o aumento do número de jovens entre 16 e 17 anos de idade que vão votar. Os números mostram que eles realmente querem participar aí do processo eleitoral, já que o voto nessa faixa etária é facultativo. Vamos ver. Júlia tem 16 anos e neste dia 2 de outubro vai votar pela primeira vez. Eu estou bem ansiosa, na verdade. As redes sociais têm muito impacto nisso, né? Como nas redes sociais só tem essas informações sobre eleição o tempo inteiro, acaba que o tempo inteiro eu fico pensando nisso. Então, estou bem ansiosa para domingo. Mesmo com voto facultativo nessa faixa etária, a estudante resolveu participar do processo eleitoral. Eu acho muito importante a opinião e a posição de cada um no voto. Então, mesmo que ele seja facultativo, eu acredito que todo mundo deveria votar de forma consciente, escolhendo cada candidato e não só votando por votar. Acreditando na própria ideologia. E a Júlia não é a única que pensa assim. O número de pessoas que têm entre 16 e 17 anos dentro desse processo subiu bastante esse ano. Agora são 2,1 milhões de jovens eleitores. 700 mil a mais do que em 2018. Alta de 51%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, quase todos esses eleitores fizeram cadastro na Justiça Eleitoral nos quatro primeiros meses de 2022, após a campanha de conscientização promovida pelo órgão. E acho que o sucesso dela é porque ela conseguiu chegar no jovem, né? Ela conseguiu trazer a linguagem necessária, conseguiu canais de acesso à informação, que antes o TSE, como um órgão público bem tradicional, dificilmente conseguiria se não tivesse aí um apoio da sociedade e de celebridades para difundir essa informação. As eleições de 2022 são para os cargos de presidente da República e vice, governador e vice, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Neste dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições, o maior eleitorado da história brasileira deverá comparecer às urnas. Inclusive a Júlia, que já está pronta para exercer sua cidadania. Conta que se preparou direitinho para isso. Existem vários testes que te ensinam a como votar. Então, sobre isso, está tudo pronto. Agora eu já sei votar, né? De fato. Sobre os candidatos, eu também estou 100% certa de quais são os que eu vou votar, quais eu escolhi. E agora é isso. Agora é só chegar lá e votar. O envolvimento logo cedo na política e o envolvimento no debate público reforça não só a política, mas reforça a sua capacidade de influenciar e mudar o que você acha que é importante mudar no país. Por enquanto é isso. Essa edição fica por aqui, mas agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar ao longo da programação. Continue ligado na RIT. A gente se vê. Até mais. A gente se vê. Até mais.